Na recepção do Cais de Campinas, a superlotação e a demora no atendimento fazem parte do dia-a-dia da unidade de saúde. Como os ventiladores estão estragados, adultos e crianças sofrem com o calor. Aqui, por onde se olha, tem pais apreensivos e crianças chorando. Veronice saiu do Jardim Novo Mundo, região leste de Goiânia. Atravessou a cidade com a filha de 3 anos, queimando de febre. Eu acho um absurdo, porque lá tem um cais que tem estrutura para ter e não tem pediatra nos cais. E tem outros cais próximos da minha casa também, bem mais próximos que esse, que também não tem. Você teria lá Novo Mundo, Amendoeiras e na região, mas não tem atendimento? Não tem, Vila Nova e não tem pediatra em nenhum desses cais. E aqui, como é que foi? Já foi atendida? Ainda não, estou esperando chamar. Será que vai ter vaga para você? Eu espero que sim, porque minha filha já tem uma semana que está passando mal. O Júlio mora no Jardim Guanabara, região norte de Goiânia. Ele está com a filha dele, está com bronquite aqui no cais de Campinas. Ele teve que se deslocar da região norte até a região aqui em busca de pediatria. Lá não tem pediatra, Júlio? Lá não tem nenhum pediatra. Aqui no geral, lá tem dia e noite, mas pediatra não. Como é que é? Você tem que atravessar a cidade para tentar um atendimento aqui em Campinas? Isso. Toda vez que eu vou lá, eles mandam vir para cá, porque só tem pediatra em Campinas. Não tem mais nenhum local. Quanto tempo que não tem pediatra lá no Guanabara? Tem mais de dois anos. Mais de dois anos que não tem lá. E mais de um ano que não tem no cais do Novo Mundo. E aí é um transtorno para vocês, né? É muito, né? Porque as crianças doercem demais, né? Então a gente tem deslocado de lá para vir para cá. E tem 15 dias que eu fiquei aqui de cedo até a noite, não consegui. No outro dia eu vim, aí eu consegui o atendimento para ela. Então não é a primeira vez que você vem aqui? Aqui eu venho aqui já é uma décima vez, já. Aqui eu venho dentro de dois meses. E toda vez que chega aqui está cheio, porque a cidade inteira vem para cá. É, aglomeração, né? Do setor de Goina, todos, só vem para cá, porque é só aqui que tem pediatra. Com o filho de 12 anos passando mal, Vanessa veio ao cais de Campinas pela terceira vez. A demora no atendimento, segundo ela, é comum por aqui. Espera duas horas ou mais. Ontem eu saí daqui, era duas e pouco. Era. E assim, no caso, você nem tem a certeza de que vai ser atendida? Não. Como é que é para as pessoas buscaram atendimento e ser esse problema todo aqui? Difícil, né? Está muito complicado. Máquina estragada, médico só dois, ou às vezes não é nem dois, é um só. Você teve situação de encontrar só um médico aqui? Sim. O que não falta aqui é reclamação. A Pauline, ela esteve aqui na sexta-feira da semana passada e segundo ela, quando ela chegou aqui, a unidade estava com as portas fechadas. Isso, estava tudo fechado, não tinha nenhum médico. Aí você foi embora? Aí no caso eu tive que ir embora, porque eu não tenho carro, né, condução e eu vim de carona, eu fui embora. E aí você acabou voltando, que dia? Aí depois eu fiz uma consulta clínica no PSF mesmo, só que aí ela piorou, aí eu estou voltando aqui hoje. E o que ela tem? Não descobriu ainda. Diz que era infecção de garganta, mas ela estava vomitando demais. Ela passou a noite e amanhã vomitando. E aí você nem buscou outra alternativa, porque não tinha pediatra em outra região de Goiânia? Não tem pediatra, porque o materno infantil também estava impossível de ir. Durante a noite e madrugada, a situação no Cais de Campinas fica ainda pior. Essas imagens mostram o tumulto na noite desta terça-feira. A lentidão no atendimento provocou revolta. Apenas um pediatra estaria atendendo. A Guarda Civil Metropolitana teve que ser chamada para conter os ânimos. Somente os casos graves estavam sendo atendidos. A diretora da unidade tentou acalmar os pais de crianças que esperavam horas por atendimento. E as filhas serão feitas. As crianças serão passificadas. Só que a gente precisa de uma coisa. Cada criança vai ficar apenas com um acompanhante aqui dentro. Aqui na parede consta que nesse momento tem quatro pediatras. Os pacientes disseram que tinham dois, mas a direção alega que tem quatro pediatras atendendo. A direção autorizou que eu entrasse sem câmera para a gente confirmar se realmente tem quatro pediatras atendendo aqui. As pessoas aqui na recepção dizem que apenas dois pediatras estariam chamando os pacientes. Mas a direção alegou que tem quatro trabalhando nesse momento aqui. Então mesmo sem câmera eu vou entrar lá para confirmar se realmente esses quatro pediatras estão atendendo. Bom, aqui no Cais de Campinas realmente nessa nossa visita tem quatro médicos atendendo. Dois estão atendendo as pessoas e as crianças que estão aqui aguardando atendimento nessa parte. Dois estão com crianças que estão em estado muito grave aguardando transferência para a UTI. O grande problema aqui no Cais de Campinas é que pelo menos 80% dos pacientes poderiam ser atendidos nos Cais e nos postos de saúde dos bairros onde eles moram. Só que como não tem pediatras lá, essas pessoas vêm buscar atendimento aqui. Acaba provocando a superlotação. Um outro problema também é que o poder público não sabe se comunicar com a população. Aqui muitos pacientes que são atendidos acabam sendo orientados a procurar unidades do município. Nós conversamos aqui com essa mãe, aqui no início da reportagem. Aqui está um exemplo, né? Ela não tinha atendimento lá na região que ela mora, no Jardim Novo Mundo, né? É. Aí ela veio aqui, foi atendida e já saiu daqui com a consulta marcada lá para o Cais Amendoeiras. É, verdade. Para que horas? Três horas? Às quinze horas. Olha aqui, ó. Então, ela já saiu daqui encaminhada para o Cais Amendoeiras. Isso porque aqui dentro eles já fazem essa transferência. Uma outra alternativa também é um aplicativo que a Secretaria Municipal de Saúde tem, onde as pessoas podem entrar nesse aplicativo e já verificar um local onde pode encontrar atendimento médico. Mas, infelizmente, são informações que não são divulgadas ou então não são divulgadas corretamente para a população. É, só que os pais que estão por aqui alegam que não conseguem falar no 0800 para agendar consulta. E o aplicativo criado pela prefeitura não funciona. Pedimos para alguns pais acessar o aplicativo Net Consulta para tentar marcar um atendimento. O sistema não funcionou. Pedimos então ajuda de uma funcionária do Cais para usar o aplicativo. Ela também não conseguiu acessar o sistema. Uma criança aguardando atendimento, o primeiro passo aí você vai digitar o número do cartão do SUS, né? Vai digitar o número do cartão do SUS aqui nesse código, nesse espaço. Colocou o número do cartão. Agora a data de nascimento. Vai pedir para entrar aqui no sistema. Usuário não encontrado em nossa base de dados. Enquanto isso, quem está com os filhos doentes, continuam sofrendo na recepção do Cais de Campinas. À espera de atendimento. Atendimento que pode demorar horas para acontecer. Muita criança aqui para ser atendida. Tem bebês esperando para ser atendido. E nem os bebês eles atendem. Absurdo uma capital dessa ter só dois locais para atender criança. Nossa. Então vamos lá.